Ao contrário do que você acredita, os desafios não são coisas ruins. Desafios não aparecem para te destruir, para te derrubar. Não é a vida puxando o seu tapete. Desafios são oportunidades disfarçadas. Sim, oportunidades para você crescer, para você expandir, para você ir além, para você trazer à tona o poder ilimitado que você já tem, mas que você desconhece. Abrace cada desafio. Não desista dos seus sonhos. As dificuldades não são impedimentos. Não fique pensando que só porque algo não está acontecendo é porque isso não é para você. Cuidado com esse pensamento. Eu sou Cíntia Brunelli e hoje eu vou trazer uma dica para você realizar seus sonhos, para você vencer os obstáculos e superar todos os desafios. Porque eu sei que você tem potencial para isso. Você tem de sobra. E eu te convido a se inscrever no canal porque tem muito conteúdo importante vindo por aí. Ok, vamos lá. Vamos entender como é que você vai fazer para realizar seu sonho, que é aprendendo a lidar com os obstáculos que surgem em sua vida. Muitas vezes nós encaramos os obstáculos como verdadeiros impeditivos para alcançar o bem. Mas na realidade a nossa revolta diante desses desafios é que se torna o verdadeiro obstáculo. É importante perceber que as frustrações e dificuldades que enfrentamos não são ataques pessoais à nossa grandeza. Nós devemos ter a humildade de compreender isso. O que acontece é que assim como uma flor delicada se incomoda muitas vezes até com o vento, às vezes nós nos deixamos abalar por situações banais. E essa lição se estende também para situações mais graves, como a perda de um ente querido ou uma doença séria. Mesmo diante desses desafios nós não podemos encará-los como o fim do mundo. Não importa o que aconteça, você precisa aprender a manter a calma, não perder a cabeça, não se desesperar e jamais, jamais perder a fé. Independentemente daquilo que esteja acontecendo agora, a dor é real, é evidente que sim, mas nós não podemos permitir que ela nos domine. Eu sei que pode parecer fácil falar sobre superação quando nós não estamos vivenciando um momento de dor ou de perda, mas é justamente nessas horas que precisamos reforçar o nosso espírito de luta. A vida continua e nós somos capazes de encontrar soluções para seguir em frente. O treino para lidar com situações difíceis começa justamente nas situações menos graves. Lidar com as situações que surgem com calma e paciência e sem reclamar, jamais reclamar. Cada desafio superado nos prepara para enfrentar os próximos com ainda mais resiliência e determinação. Nós não podemos nos render ao desespero, porque o fato é que a revolta só nos enfraquece diante dos obstáculos. Devemos buscar soluções e manter a constância na nossa busca pela realização pessoal. O fato de você não ter conseguido alcançar um objetivo de uma determinada maneira não quer dizer que você não vai conseguir atingir esse objetivo. O fato de você não ter conseguido um determinado emprego, por exemplo, não quer dizer que você fracassou. E sim, você apenas vai precisar encontrar um outro meio de atingir o seu objetivo final, de ter uma fonte de renda. Esse emprego não rolou, mas outro vai dar certo. O importante aqui é não alimentar a mentalidade vitimista. A mentalidade vitimista é um veneno. Ela é um verdadeiro obstáculo para a consistência em nossas vidas. O vitimismo é como uma praga emocional corroendo as nossas capacidades e destruindo tudo que poderia ser bom. Todos nós, em maior ou menor grau, carregamos essa semente do vitimismo. É uma inclinação natural que nós devemos combater com vigilância e treino. Um exercício prático para isso é adotar uma política de reclamação zero. Isso significa resistir à tentação de reclamar. Jamais reclamar. Se alguém estiver reclamando do seu lado, não dê trela. Não entre nessa conversa. Não incentive a reclamação. E não reclame. Se você tem um problema, procure solução. Isso sim. Mas não reclame. A reclamação apenas nos afunda na armadilha do vitimismo. Para desenvolver uma mentalidade de superação, nós precisamos assimilar uma lição fundamental, que é encarar as dores e contrariedades como parte da vida cotidiana. Os problemas da vida não são um insulto pessoal. Não são um ataque. Não são um abandono divino. Deus, o universo, não está nos sacaneando. Pelo contrário. Muitas situações acontecem para nos fazer crescer, para nos fazer evoluir. Se certas coisas não tivessem nos acontecido, talvez nós tivéssemos ficado paradinhos na nossa zona de conforto. Dentro das adversidades existem oportunidades de crescimento. E a verdade é que aqueles que sempre tiveram tudo na mão, muitas vezes acabam não se sentindo preparados para os verdadeiros desafios da vida. Sofrer é ruim, mas ter sofrido tem o seu valor. Quando nós temos os olhos abertos para aprender as lições, o sofrimento é um ótimo professor. Existe uma lição a ser aprendida. Você só precisa observar qual é. Dominar os nossos impulsos e disciplinar os nossos defeitos também é essencial para acumularmos as reservas de energia necessárias para superar as dificuldades. Essa força interior só é conquistada através do treino diário, para termos vitórias sobre as nossas inclinações mais banais. Para vencermos a preguiça e o derrotismo. Lembre-se das sábias palavras. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. O treino nas pequenas coisas é o que nos prepara para as grandes batalhas da vida. Devemos ser capazes de resistir à vontade de fazer tempestade em copo d'água. E isso é o que vai nos preparar para enfrentar as tempestades reais. Vamos nos libertar do vitimismo e abraçar uma mentalidade de superação. E juntos, somos capazes de conquistar o que desejamos. Se você chegou até aqui, escreve nos comentários. Agora nada vai me impedir de realizar meus sonhos. Agora nada vai me impedir de realizar meus sonhos. Quando enfrentamos desafios, nós temos a oportunidade de crescer e descobrir o nosso verdadeiro potencial. E dominar a lei da atração pode ser a chave para transformar esses desafios em trampolins para o sucesso. No treinamento Mestres do Universo, você vai aprender como usar essa poderosa ferramenta para superar obstáculos, realizar seus sonhos e viver uma vida de abundância. A lei da atração não apenas ajuda você a atrair o que deseja, mas também a desenvolver uma mentalidade resiliente e positiva. Imagine enfrentar qualquer adversidade com confiança e serenidade, sabendo que você possui o poder de moldar a sua realidade. É isso que o treinamento Mestres do Universo tem a oferecer. Uma transformação profunda que vai além de simples desejos, proporcionando uma vida plena e realizada. Inscreva-se no treinamento Mestres do Universo e descubra como os desafios podem ser oportunidades disfarçadas. Como transformar sua vida ao mudar sua mentalidade e vibrar em frequências mais altas. Esse é o momento de assumir o controle do seu destino e viver de acordo com o seu verdadeiro potencial. Venha ser o Mestre do Universo e experimente o poder transformador da lei da atração. A mudança que você deseja começa exatamente agora. Clique no primeiro link da descrição e eu te encontro no treinamento Mestres do Universo. E você pode experimentar o treinamento por sete dias, porque ele tem sete dias de garantia. Então aproveite, o link está na descrição do vídeo. Eu também já tenho centenas de vídeos gratuitos aqui no canal para te ajudar. Eu quero te ajudar e tudo o que você precisa fazer é assistir aos vídeos. Já são centenas de vídeos gratuitos. Vou deixar aqui uma indicação de playlist, uma lista grátis com vídeos sobre lei da atração. Até! Tchau! Tchau! Tchau!